Graças e paz a todos, meus amados. Amados, nós sabemos que no meio da igreja existem muitas vertentes, existem várias denominações religiosas, presbiteriana, pentecostais, neopentecostais, batistas, assembleanos, e todos dizem pertencer ao mesmo corpo, ao corpo de Cristo. Todos nós chamamos uns aos outros de irmãos em Cristo. Existem aqueles que creem no livre-arbítrio, outros que creem na predestinação. Existem aqueles que falam que os dízimos é para a atual dispensação, outros dizem que não. Existem aqueles que são legalistas, que nós temos que a mulher não pode tingir cabelo, que a mulher, que o homem não pode usar shorts. São coisas de legalismo. Existem aqueles também que são radicais, dizem que nós vivemos na era da graça, que podemos viver de qualquer maneira, que Cristo já morreu pelos nossos pecados, que nós precisamos fazer aquilo que bem entender. Porque nós já somos salvos, basta crer em Jesus. Então a gente basta rasgar a Bíblia e não ligar mais para a Bíblia. Não usá-la como instrução, porque nós já somos salvos. Então, existem várias vertentes de acordo com a palavra do Senhor. E por que eu estou falando para vocês sobre isso? Algo que todos vocês já sabem. Nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós sempre pregamos para poder advertir o povo. Nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos e cremos que o Espírito Santo está nos dirigindo o espaço. Mas eles também creem. Aquele que prega ela diferente da gente, ele também crê que o Espírito Santo está advertindo eles. E dia desses eu vi o debate entre dois pastores. Eliseu Rodrigues e um tal de Sales aí. Que esse pastor Sales aí... Eu não sei quem se trata não, tá? Só estou falando para vocês assim por alto. Que ele cuida das estrelas, defende aquela menina que era de igreja, agora está na Rede Globo lá, está pregando as coisas do mundo. Priscila Alcântara, me lembrei. Ele diz que alega o ladrão da cruz, que nós não devemos excluir as pessoas. Já o pastor Eliseu Rodrigues diz que nós temos que exortar sim, temos que repreender sim, que não devemos chamar todo mundo de irmãos. Então, irmãos, nós vemos que existe uma briga no nosso meio. Já o apóstolo Paulo, ele já nos advertiu no livro de 1 Coríntios, que era a igreja carnal. Na igreja de Coríntios, era a igreja carnal. E existia já isso há muito tempo atrás. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, tem muitas pessoas que falam que não tem que haver divergência. Então, até nisso, existem pessoas que vão refutar a sã doutrina. Então, só para a gente começar o nosso assunto, tem que haver sim, divergência entre a gente. E quando nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, nós podemos vir aqui no... Vou resumir, claro, senão você vai ficar em extenso esse vídeo. No livro de Efésios, capítulo 2, diz o seguinte. Efésios, capítulo 2. A nova vida em Cristo. A minha versão é NVI. Deixa eu botar o óculos aqui para ficar melhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam. Passado. Nos quais costumavam viver. Então, havia uma prática das transgressões, uma prática do pecado. Por quê? Quando nós somos filhos de alguém, a gente passa a praticar as obras daquele pai. Se nós estávamos presos em nossas transgressões na carne, nós éramos filhos do diabo. Então, nós praticávamos as obras do diabo. Nós costumávamos viver quando seguiam a presente orde deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Então, nós que clamamos pela família, o cônjuge que se foi, que se apartou, eles vivem na desobediência, porque ele é o descrente. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Amados, entre a gente, em muitos canais de restauração de casamentos, dizem, ah, não, mas nem tudo é satanás. Nem tudo é o diabo. Também existe o mal-caratismo da pessoa. Tudo vocês colocam a culpa de satanás. Amados, é assim. O que vem de bom quando vem do príncipe do poder do ar? Do príncipe desse mundo. O que vem de bom dele? O mal-caratismo, adultérios, fornicações. Tudo isso é mal-caratismo. Que todos nós nascemos merecedores da ira. Mas Deus coloca a graça. Coloca o teu espírito para que nós não praticássemos mais ela. Então, cuidados esses canais que vocês... Ah, não, Hélito. Tem pessoas que são safadas por natureza. Me desculpe a expressão, mas é a verdade. Tem mau-caráter. E bota a culpa no diabo. Amados, se você está praticando as obras da carne, é o pai de vocês. É o diabo. Se vocês são um mau-caráter, é o diabo. Eu, por exemplo, outrora, antes de conhecer a Cristo, não de ouvir, mas de conhecer a intimidade com o Senhor. Eu vivi 50 anos na minha vida no mau-caratismo. Então, Hélito, você era um mau-caráter? Sim, porque eu era escravo do pecado. Amados, não confunda o Evangelho, pelo amor de Deus. Ou vocês são filhos de Deus ou do diabo. Não tem meio-termo. Ah, tem meio-termo, sim. Se vocês forem quente ou frio, tudo bem. Mas só porque vocês são mornos, vomitar cheio da minha boca. Então, continuando aqui, no versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava morto em minhas transgressões. Tinha uma esposa maravilhosa. Tinha? Não, tenho. Maravilhosa. Uma filha maravilhosa. Deus me deu saúde. Nunca me deixou faltar nada. E eu tinha tudo isso. Ainda queria cobiçar a mulher do próximo. Vivia na imoralidade sexual. Então, mas Deus foi tão misericordioso, que mesmo não merecendo nada, continuo não merecendo, Ele despejou a sua graça em mim. deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Não é pelo livre-arbítrio, não, meus amores. Se vocês são mau caráter, como é que vocês vão aceitar a graça? Ué, não são mau caráter? Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua grandeza na sua graça, perdão. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, não por livre-arbítrio, não porque vocês vão deixar de fazer acontecer, não, 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 é pela graça. Porque somos criação de Deus Deus nos criou para quê? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para quê? Para fazermos boas obras. Então, Deus nos predestinou para fazermos boas obras. Repetindo, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. essas obras que hoje vocês estão fazendo, clamando pelo cônjuge que foi, perseverando, mesmo vocês olhando que eles não estão nem aí para vocês, mesmo o mundo dizendo que vocês são um trouxa, que todos nós somos um trouxa, mesmo aqueles arrumam outra pessoa, olha, ele nem telefona para você, ele nem manda um zap para você, não está nem aí para você, mas Deus nos preparou as boas obras para que nós viéssemos a praticar. Ah, mas tem gente que desiste, filho do diabo. Você está sendo radical, Werto, falar isso. Não, não estou sendo radical. Se desiste, é porque nunca creu em Deus. O cristão, ele persevera até o fim. Ah, mas se morrer, vai estar na glória com o Senhor. nós não podemos dar esse gostinho a Satanás. Então, meus amados, não existe meio termo. Ou vocês são filhos de Deus ou de diabo. Então, então aqui já foi bem explicado, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as obras do Senhor. Não é através das obras que a gente é salvo. Não, a gente passa a fazer as obras depois da salvação. Porque antes da salvação, fazemos obras sim, mas as obras do quê? Do mal-canatismo, as obras da carne. Mas depois que, pela misericórdia do Senhor, ele nos concedeu a graça, passamos a fazer as obras de Cristo. Nós vamos entender que a nossa luta não é contra a carne, e sim nas regiões celestiais, contra o príncipe e potestade do ar. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender por mais que o cônjuge da gente esteja relutante, esteja com o coração duro, o que Deus nos advertiu? Coração do homem enganoso. Então, eles estão sendo enganados por Satanás, eles estão opressos. Eles estão opressos. É isso que vocês têm que entender. Tá? Então, eu separei aqui, no livro de Ezequiel, Ezequiel 33, do versículo 1, vamos ler aqui, essa parte. Ezequiel, a sentinela. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele, o sentinela, vira a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der ouvidos à advertência e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. se ele desse atenção à advertência, se livraria, mas, agora tem outra, mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Aí, termina assim, Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu o considerarei você responsável pela morte dele. Ezequiel 33, versículo 1 ao 8. Por que que eu falei isso? Eu falei para vocês Efésios, agora estou falando de Ezequiel. Vocês vão passar, depois da salvação, a fazer as obras de Cristo. Vocês vão estudar a Bíblia, vão ter interesse de estudar a Bíblia, de aprender. Vocês vão ver vídeos no YouTube, vocês vão ver vídeos em outros lugares, vocês vão a igrejas, vão escutar pregadores pregando nos púlpitos, sim, mas vocês vão colocar todos à prova, inclusive esse que está falando aqui na sua frente. Vocês vão anotar ali e vocês vão ter interesse de estudar essa doutrina e não ser gado para seguir uma pessoa. Vocês têm que seguir a Cristo e não a homens. Então, vocês vão colocar tudo à prova. Essas são as obras de quem é salvo em Cristo. E quando você é salvo em Cristo, você vai ser um sentinela, como diz Ezequiel 33. O que a gente vê nessas pregações de hoje em dia? O que nós vemos nessas pregações de hoje em dia? Pessoas advertindo o povo e vêm outros que se dizem irmãos em Cristo advertir as nossas advertências. Culpando o sentinela por advertir aquele irmão do pecado. aí alegam o ladrão da cruz que o ladrão da cruz nós não devemos colocar um julgo na pessoa que essa pessoa pode voltar a se arrepender dos seus maus caminhos como o filho pródigo sim, amados mas a gente tem que pregar nós temos que advertir dos seus maus caminhos como sentinela no Ezequiel 33 foi falado porque olha só eu separei aqui no livro de João deixa eu ver se eu acho aqui acabou caindo tudo aqui no livro de João achei João 8 João 8 versículo 44 ao 47 João 8 44 ao 47 porque tem gente que fala que a gente não pode falar isso olha só vocês pertencem ao pai de vocês o diabo Jesus falando para os fariseus para pessoas que criam em Deus segundo eles diziam vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo do pai de vocês que é o diabo ele foi homicida desde o princípio e não se apegou a verdade que é o evangelho pois não há verdade nele quando mente fala a sua própria língua fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira no entanto vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade qual de vocês pode me acusar de algum pecado se estou falando a verdade porque vocês não creem em mim aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz vocês não ouvem porque não pertence a Deus e sim ao diabo e quando nós pegamos a palavra de Jesus e passamos a imitá-lo fala que nós não podemos falar isso esse tal pastor Eliseu chamou a Priscila Alcântara de filha do diabo e o outro pastor falou que não podia chamar ela de filha do diabo se as obras que ela está fazendo são obras do diabo ela é filha de quem meus amados nós estamos vivendo um momento que nós não podemos ah eles falam vai virar o tempo que as pessoas não vão poder ler a bíblia são os próprios irmãos em Cristo que não deixam a gente ler a bíblia deixa eu separar aqui Atos 17 30 vamos lá Atos dos apóstolos capítulo 17 versículo 30 diz o seguinte no passado Deus não levou em conta essa ignorância mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam por que eu falei Atos agora vocês lembram lá no livro de Esdras capítulo 10 onde o sacerdote Esdras fala para o povo de Israel se divorciarem das mulheres estrangeiras lembram porque aquelas mulheres iam levar o povo a idolatria muitos se divorciaram das mulheres estrangeiras hoje em dia nós não podemos quer dizer a gente fala se divorcia você irmã que está ah mas pastor eu não estou casada eu sou divorciada estou casada com uma outra pessoa e essa outra pessoa é uma benção na minha vida é da igreja às vezes é até pastor mas eu vim de um divórcio estou casada com essa pessoa há muitos anos temos uma família filhos e agora pastor e agora você se divorcia desse segundo marido porque é um adultério não nós não podemos falar isso não não coloca tua mão no fogo não porque você está estragando a família como que eu vou estar estragando a família meus amados o que adianta ganhar o mundo e perder a alma o evangelho hoje em dia está uma vergonha a palavra do senhor é simples e reta e direta roubou devolva o roubo já que você agora é uma nova criatura de Cristo Jesus furtou devolva o furto mentiu calurinhou alguém vá lá e confesse eu menti peça perdão a quem você ofendeu se divorciou e casou com outro ah mas eu estou apaixonado olha Deus fale com o cônjuge olha ó você me desculpe tá mas é o nosso casamento é um adultério amados a quem vocês estão servindo por favor esse mundo está perdido esse evangelho está antropocêntrico coloca no google o que é antropocentrismo é onde o homem é o centro do universo vocês tem que tomar cuidado com o que vocês vão falar vocês não podem ser sentinela o sentinela tem que falar aquilo de acordo com a vontade do homem lá em Ezequiel o sentinela tem que ser sentinela de Deus e não de homens tem que falar verdade e não meias-verdade depois chama a gente de legalista amados vamos vamos estudar a bíblia vamos ler quando vocês querem falar com Deus vocês não vão orar é o único jeito de falar com Deus seja lavando roupa dirigindo automóvel subindo o monte aonde que quiser vocês vão falar com Deus e como é que vocês vão ouvir Deus ou vocês acham que Deus vai chegar na sardência e vai falar com vocês não que eu não creia nisso mas a palavra do Senhor é só vocês abrirem a bíblia ali Deus vai estar falando com vocês ou vocês estão esperando algo sobrenatural acorda igreja acorda Deus nos deu a bíblia justamente para que nós venhamos a saber a sua vontade e não do homem tá bom? fiquem os irmãos na paz seu Jesus um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL